Uh, uh, alô Brasil Foi pensando em você Que escrevi a primeira poesia Chorei de alegria E medo de ser feliz Foi pensando em você Que aprendi a brincar De pecar, de ficar Do seu lado Foi tudo que eu sempre quis Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Te amando, me conheci Foi pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não me culpa Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo a Deus que dizia Que passava na hora do dia Foi pensando em você Foi pensando em você Vambora, maestra Segura Uh, uh, uh Bate na palminha em casa, vamos Quando eu estiver longe de você Quando eu estiver longe de ti O rádio está tocando esta melodia Que a ti Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante E recordarás Naqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedraço de mim Pedraço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre teu amor Querida Se um dia nos separarmos Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre não virá No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante E recordarás Naqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedraço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre teu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre não virá É a maçã Aguenta coração, rapaz Até a pouquinho você vai tirar essa jaqueta Sorriso inocente Sorriso inocente A mim no dia Voz de sedução é a canção Você é a canção mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha loucura Minha ternura Minha ternura Já não sei mais viver sem você Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Já não sei mais viver sem você A puxa Minha loucura, minha ternura, ah se eu soubesse escrever O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, nesta canção seria pouco pra dizer Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Aguenta coração apaixonado! Bom demais! Nossa senhora, essa música... Quem gostou em casa dá um grito! Falaram isso, quem em casa dê um grito agora, levanta do sofá, levanta de onde você está E vamos dançar, porque essa daqui é dançante e todo mundo vai cantar com a gente Vamos cantar gente, bora lá maestro, o cabelo loiro Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai cabelo loiro vai acabar de me matar Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai cabelo loiro vai acabar de me matar Você diz que bala mata, bala não mata ninguém, a bala que mais me mata é o desprezo do meu bem Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai cabelo loiro vai acabar de me matar Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai cabelo loiro vai acabar de me matar Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai cabelo loiro vai acabar de me matar Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai cabelo loiro vai acabar de me matar Casa de pobre é rancho, casa de rico é de teia, se ter amor fosse crime, minha casa era cadeia Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai cabelo loiro vai acabar de me matar Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai cabelo loiro vai acabar de me matar Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai cabelo loiro vai acabar de me matar 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 Você mentiu quando jurava para minha infidelidade Foi apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou, conseguiu Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu pranto eu enxuguei Por pensar que era por mim que chorava Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordação Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordação Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada É o fim do nosso caso na verdade Não podemos seguir juntos nessa estrada Ser feliz Ser feliz É o fim do nosso caso na verdade 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 Mas não me deixe assim Sei E vou passar o mal pedaço Vou sofrer Mas com o tempo vou parar de enlouquecer É pior duvidar e perder Diz, está na hora desse jogo se acabar Se é pra ficar assim, prefiro terminar Mesmo te amando posso te dizer amém O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai Se teu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Ser E vou passar Um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar de enlouquecer É pior duvidar e perder É pior duvidar e perder A minha memória reprisa você Tal qual uma tela Sou a chama da vela que quase se apaga com o sopro do ar Se volta ao passar Se volta ao passar de revinos guardados Um tanto inseguro Por saber de novo Por saber de verdade que nesse presente você não está Vai Matias vai Apago as luzes Apago as luzes e deixo a porta da frente postada É que às vezes me perco no tempo Pensando que posso te exercer E cada manhã É um futuro incerto Que não atrás de volta Abatei nessa porta Que nunca fechou Pra você Vem Nem que seja Em sonho Vem Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como vou Pois enquanto eu estiver sonhando Estarás comigo Entre os sonhos O sonho Mais lindo é viver Esse amor Vem Vem Nem que seja Em sonho Vem Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como vou Pois enquanto eu estiver sonhando Estarás comigo Entre os sonhos O sonho Mais lindo é viver Esse amor Entre os sonhos O sonho Mais lindo é viver Esse amor Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Antes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Eu quero ouvir tudo Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Costuma com nós Que é só modão Alô Juninho De Goiânia Alô Zé Augusto Do hotel Augusto Um abraço Zé Quem souber cantar junto Quando acordei Pela manhã Sentiu o perfume Que há muito Muito tempo Não sentia Olhei depressa Ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama Tão vazia Eu que cheguei De um sono bom Chorei ao ver Tudo acabado Tanto amor Tanta doçura Mas o perfume Mas o perfume Era real E acreditei estar ali Sua presença De ternura E de repente E de repente vi Você sair com a toalha No seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos De amor Tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos Abraçados no desejo Na doação total Perdidos Na loucura Desses beijos 24 horas de amor A tarde nos surpreendeu E no delírio E no delírio do desejo Nem um pouco mais Dormimos Porque o amor Porque o amor Pedia a vez E outra vez Nos abraçamos Tudo de novo Repetimos E nesse fogo Da paixão Vivemos 24 horas Sem sair De nossa alcova E aí? Esse prazer Nunca parou Porque o nosso Grande amor Todos os dias Se renova E de repente vi Você sair Com a toalha No seu corpo E se agarrar Em mim Como nos velhos Tempos de amor Tão loucos Nada mais Sei de nós Porque morremos Abraçados No desejo Na doação Total Perdidos Na loucura Desses beijos Costuma 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 Cachaça Cabaret Encontrei nos meus guardados Outro dia Uma fotografia Não sabia De quem era Uma dançarina Uma dançarina Com traje De renda e fita Uma mulher Muito bonita De umas vinte Primaveres Tinha no verso Uma simples inscrição Filhinho do coração A você com muito amor Chamei meu pai E minha mãe Pra perguntar Cabe minha mãe chorar Lágrimas Triste E dor Meu pobre pai Me abraçou A soltar Chorei muito Ao escutar A história Que me contou Querido filho Não fique Apreensivo Somos seus Pais adotivos Mas vivemos Pra te amar A sua mãe Toda boa Te frequentava Ela dançava Ela cantava Pra poder Te sustentar Até que um dia De beber Perdeu a voz E entregou Você pra nós Pois não pôde Te criar Hoje sozinha Ela vive Em um asilo Me perdoe Querido filho Por só agora Te contar No outro dia Me levantei Bem cedinho Fui para o lar Dos velhinhos A minha mãe Visitar E lá chegando O meu mundo Foi ao chão Mãezinha Mãezinha do coração Não pode me esperar O céu chorou Sobre mim Caiu seu pranto Dali fui Pro campo Santo Na sua Campa Reza Vem cedinho Vem cedinho Vem cedinho Vem cedinho Bora Como pode Um homem Viver assim Sendo escravo Do amor E da paixão Eu preciso Atalvar De minha mente Necessito esquecer Urgente de pessoas Que só feriram Que só feriram Meu coração Eu pretendo Construir um novo lar Ter mais filhos Ter mais filhos E uma esposa De verdade Pois o mundo É uma bola Que está girando Em suas voltas Os mais fracos Vão ficando Feliz daquele Que tem história Pra contar Vou levando A vida E a vida Me levando Nunca tive Preconceito Fazer o bem Sem que é direito E assim Vou levando A vida Vou levando A vida E a vida Me levando Nunca tive Preconceito Fazer o bem Sem que é direito E assim Vou levando A vida Alô grupo do Tietê Costuma por nós Garçom Vamos quebrar tudo Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai Para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro De ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Arzom Amigo Apague a luz Da minha mesa Eu não quero Que ela note Em mim Tanta tristeza Haga mais Uma garrava Hoje vou embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem Me abraçar Quero dormir Para não ver Outro homem Me abraçar Costuma com nós Brasil Alô meu amigo Marlúcio de Goiás Tamo junto Não pede a mesona Na tua fazenda Tomal Marlúcio de Goiás Vai preparando a carne Segura a Cezinha O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizeste Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com o outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhava Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que me viva melhor Vai com Deus Eis aqui Um peito Aguá Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Freias que ainda Te posso ajudar Oh Brasil Pra beber, pita e chorar Oh Irmão Zaru Lá em Cáceres Alô Zaru Alô Lucão Lucão Chassa Vai com Deus Sejas feliz Com o teu amado Alô Rancho Itaquara Eis aqui Um peito Aguá Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Vamos sair do sofá Pra todos os corações Apaixonados Bora cantar Brasil Bora cantar gente Abraça até pra quem tá fora do Brasil Alô Brenão Ah como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah como quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos e diz O que? Vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir mas não dá pra esconder Ah eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo Pago em minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como isso O meu coração Se nega a aceitar Faço tempo e eu não esqueço de eu dar Sala a mãozinha ali em cima Brasil Paz Alô Marquinho O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir mas não dá pra esconder Ah eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo Pago em minha dor Tentei te esquecer Tentei te esquecer Vá Aê Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão A minha paixão É vocês Por mais que eu queira disfarçar como isso O meu coração se nega a aceitar Mas o tempo eu não esquecer Mas o tempo eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Vocês Vai Pensei que fosse mais forte que esse amor O meu coração se nega a aceitar Por mais que eu queira disfarçar como isso O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Eis o fim Vai então Quer pegar do pedrão? Pode começar É mais bonito Dá pra poder dar o violão aqui pra nós? Eis o fim de mais um triste dia Dia de agonia e promessa em vão Vem a noite trazendo consigo Gosto de castigo e desilusão Vai-se um dia que foi uma sorte E vem outra noite de tortura e dor Vai-se a calma e a esperança E vem a lembrança de um falso amor Hoje é noite devagar sozinho De encontrar espinhos por onde eu andava Hoje é noite de tristeza e pinda Apesar de linda que essa noite está Essa noite traz o fim do dia E ela voltaria para os braços meus Era noite dos meus devaneios Mas ela não veio como prometeu Era noite dos meus devaneios Mas ela não veio como prometeu 10 minutos 10 minutos Que privilégio Eu preciso voltar a te ver Pra matar essa grande saudade Se na vida tão louco Se na vida tão louco te amei Em qualquer lugar que eu olho Eu vejo teu sorriso Eu vejo teu sorriso Que falava Onde foi que a gente errou Onde se perdeu o amor E aí E aí Eu corro pras estrelas Pra te encontrar Voando pelo espaço Em algum lugar Em tudo que eu olho Eu vejo teu sorriso E aí Sozinho Sozinho Em silêncio Ouço a sua voz Perdida em pensamento Eu só penso em nós Porque no ar Tu me vem viver Comigo E aí Não joga a mãozinha Em cima Vai Brasil Onde foi? Onde foi que a gente errou Onde foi que a gente errou Onde se perdeu o amor E aí Eu corro pras estrelas Pra te encontrar Voando pelo espaço Em algum lugar Em tudo que eu olho Eu vejo teu sorriso E aí Sozinho Em silêncio Ouço a sua voz Perdida em pensamento Eu só penso em nós Porque no lagartube Eu vejo Eu corro pras estrelas Pra te encontrar Voando pelo espaço Em algum lugar Em tudo que eu olho Eu vejo teu sorriso E aí Sozinho Em silêncio Ouço a sua voz Perdida em pensamento Eu só penso em nós Porque no lagartube E vem viver com a gente E aí 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 Rapaz Que gás Ela é como uma mariposa Boa sem destino Vai de boca em boca Fácil e perigosa Pra quem te provoca E aí Feito Apenso 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 Leva minha vida De qualquer maneira Como Eu Apenso Apenso Mariposa Mariposa Traice Deixa-se levá-la ao vento Mariposa Meu tormento Ai Mariposa do amor Oh Mariposa do amor Que vai e volta Comigo Ai Mariposa do amor Oh Mariposa do amor Que só judia de mim Oh Amor Oh Amor Me pôs aqui Do meu lado Voando de flor em flor Se perdendo Em seus pecados Ai 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 Amor Se perdendo Em seus pecados Amor Ai Mulher Que causa dano Ou Hasta ciúme Vive Me humilhando Ou Me Vendo Em Desengano Mariposa Mariposa Traiçoeira Deixa-se levá-la ao vento Mariposa Meu tormento Ai Mariposa do amor Mariposa do amor Que vai e volta Comigo Ai Mariposa do amor Mariposa do amor Que só judia de mim Mariposa do amor Boa o amor Boa o amor Boa o amor Boa o amor E pôs aqui do meu lado Boa o amor Boa o amor De flor em flor Se perdendo Em seus pecados Ai 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 Amor Se perdendo em seus pecados Vem pra cá com esse negócio Essa é a guarana, né? O som do violão tá bonito, hein? É só no violão? Só no violão, tem hora que você quiser, entra Se você um dia quiser ir embora Do meu coração Me deixe dormindo para que eu não siga Teu rastro no chão Sei que nesta noite não vai ter estrelas Nem luz de lua Porque são teus olhos As duas estrelas do meu madrugar Não deixe endereço Nem bata a porta Pra não me acordar Só quero o silêncio E o choro da presa A luz do meu amanhecer E quando minha voz cansada E chamar por ti Calar para sempre Procure nas trevas Meu ser em pedaços Porque já morri César menores E tantos outros E tantos outros Perdoa gente Que a gente não lembrar de falar Essa daqui é sucesso no Brasil inteiro Essa música aqui Eu era moleque Eu ainda fiz essa música Esses dias então Faz quase nada Sem perder tempo Espinho da vida Maestro No violão Só no violão Bora Para que começar Tudo aquilo de novo Não vê que vamos dar Mais motivo pro povo Que tanto já falou Que tanto já falou Para que recordar São palavras que só Me fizeram chorar No caminho da vida Que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu concluo sozinho Que o nosso romance Precisa parar Por favor Te peço Não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos Por esse mundo Como ninguém E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém E que conformadas São os espinhos Que a vida tem E que conformadas São os espinhos Que a vida tem Uh, saudade Cabanão, Munda Nossa senhora Outra chama a Mestre Olha no violão O pessoal de casa gosta O Brasil gosta Assim que fica Que nem barzinho Um abraço pra nossa banda Estão assistindo a gente Obrigado aí Obrigado a banda aí Obrigado A banda aqui também Um abraço Nossa equipe É É Mas Mestre dá pra cantar Aquela música Porque eu gosto demais Dessa música Essa eu quero mandar Pro César e Paulinho Que vão cantar Daqui a pouquinho Chega no último Mas eu tenho Um carinho muito grande Por eles E Encontrei Quando eu tava fazendo A divulgação Dessa música Lá em Jaú E eles Estavam Ficaram encantados De ver a gente De cantar junto com a gente A música Por quê? Por quê, Maestro? Vamos lá Uh, uh Tá rápido, hein, Maestro? Nossa, Maestro Por quê será que só agora Foi somente agora Que você me quis Por quê você não percebeu Que em toda a nossa vida Eu quis fazê-la feliz Agora vem arrependida Cansada da vida Que você levou Agora pode até chorar Pois o meu coração Eu nunca mais te dou Agora pode até chorar Pois o meu coração Eu nunca mais te dou Por quê? Por quê será que só agora Foi somente agora Que você mudou Por quê? Será que em toda a sua vida Não sobrou um tempo Pra me dar valor Agora 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 olhando no espelho Percebe que o tempo Aos poucos te consome Mulher, você não teve sorte Pois é muito forte O coração de um homem Mulher, você não teve sorte Pois é muito forte O coração de um homem Acabando no espelho Cabanão, mundo Alô, Rio Preto Alô, Marquinho Alô, Edmã Quebra tudo Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Teu corpo pereceu Pediu, suplicou Leonardo chega, chora nessa, amor E perguntou Por quê? Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E me saí Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça ervida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor para os três O Brasil Milamix Modão Costuma por nós Brasil, vem aí Alô, meu amigo Capataz Tamo junto Vamos E perguntou Por quê? Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça ervida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor para os três Na hora do adeus Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar O fim E a gente Paloma Um beijo Paloma Tchau Brasil Milamix Modão No E eu acho que vai ser